O PowerPoint consegue ir ler uma tabela de um fecheiro Excel e essa informação é atualizada conforme seja atualizado o fecheiro Excel. Vamos mostrar então um exemplo. Temos já aqui um fecheiro. A informação que queremos é esta célula da percentagem. Fazemos copiar. Vimos ao nosso PowerPoint e vimos aqui a colar, mas em vez de colarmos fazemos colar especial. Vemos que ele tenta um fecheiro Excel e vai querer a linha 7, coluna 2. Em vez de colarmos fazemos colar ligação e escolhemos objeto folha de cálculo do Microsoft Excel. Fazemos OK. Temos aqui o nosso objeto. Vamos só aumentar. Agora para vermos se isto está a funcionar, abrimos outra vez o nosso fecheiro Excel e vamos alterar os valores para 21,7. E ao alterarmos aqui, ele altera aqui a informação. E podemos vir buscar várias informações. Agora se quisermos também esta célula, fazemos a mesma coisa. Copiar. Vimos ao PowerPoint. Colar especial. Colar ligação de Excel. Inserida. Vimos aqui por baixo. Vamos ao fecheiro Excel. Alteramos para 290.000. Ele também altera este fecheiro. Qualquer valor que alteramos no nosso fecheiro Excel, ele altera automaticamente no nosso PowerPoint. Qualquer valor que alterou o código Excel, ele altera uma resposta. O裂ido 본mand sempre é um Gleich beiden. Isso sempre é muito longe. Temos aqui por um tempo. Especial ao lado, logo. É muito tarde, O tempomos temos aqui. Tudoaces legislativo com eficámostceans modo